Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas E alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu tenho razão Obrigado.